E aí gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer o tão pedido vídeo sobre os meus materiais que eu uso no Bullet Journal Se você ainda não viu meus vídeos sobre o Bullet Journal, clica aqui no card que eu vou deixar vários linkados aqui pra quem quiser conseguir E eu vim mostrar onde eu comprei, onde você pode comprar, valores, as coisas que eu indico, as coisas que eu uso e tudo mais Então se você for uma das pessoas que me pediu o vídeo, já clica aqui embaixo em gostei Se você chegou aqui por acaso, se inscreve no canal que tem muito vídeo de Bullet Journal vindo por aí Deixa sua sugestão aqui embaixo dos vídeos que você quer ver e bora começar Então vamos começar pelo mais importante, né, que é o caderno Eu não sei também se eu já falei em algum vídeo, mas o Bullet Journal, assim, o sistema original, ele é muito simples Você só precisa ir no caderno de uma caneta e tá pronto pra você se organizar Mas eu vejo que muita gente, assim como eu, usa pra decorar, pra fazer coisinhas assim a mais E eu gosto muito, é tipo um relaxamento pra mim, eu gosto de sentar, fazer minhas coisas, sair decorando tudo E é muito bom mesmo Então pra quem também gosta, eu vou indicar esses materiais aqui E é isso, só pra dar uma explicação mesmo da diferença, né Porque tem gente que gosta de fazer mais simples, eu já gosto de periquetar tudo E vocês podem conferir os vídeos que eu decoro o meu Bullet Journal, eu vou deixar aqui no card pra quem quiser conferir E começando pelo caderno, então, eu gosto muito dos cadernos da marca Cícero Eles chamam de caderneta, pra quem quiser buscar E esse aqui foi o que eu usei no ano passado, ele é 14 por 21 A gramatura dele é 80, ele é do papel pólen E ele tem 160 páginas, ele é sem pauta, sim, mas eu sei que dessa marca também tem quadripulado, com pauta e tudo mais E o que eu acho importante, vem um caderno na hora de você escolher Primeira coisa, é o tamanho do caderno, né Eu indico esse aqui de 14 por 21 Mas também tem outros tamanhos, né, pra quem gostar mais Eu já tive uma experiência com o quadrado, que eu gostei do formato dele, mas eu não gostei da folha Já vou explicar pra vocês o tipo de folha Que eu já vi pra vender dessa marca Cícero Eu vi desse tamanho aqui, 14 por 21 E desse aqui, que é 9 por 13 Então não sei, mas eu indico esse tamanho aqui O meu desse ano também é da mesma marca, do mesmo tamanho, do mesmo tipo de folha e tudo mais E depois de ver o tamanho, escolher o tamanho do seu caderno, você vai escolher o tipo de folha Geralmente fica aqui dentro, na parte de trás E quando ele não tá aberto, quando ele tá lacradinho Que geralmente os cadernos vêm lacrados Eles é com a etiquetinha, assim, que fala o tipo de folha, gramatura e tudo mais E isso é uma coisa que você tem que prestar muita atenção Dependendo do tipo de caneta que você vai usar no seu bolete de olho E aqui tá escrito, né? Caderno de anotação, 160 páginas 14 por 21 centímetros Pólen, 80 gramas por metro quadrado Eu sei que muita gente concentra mais na gramatura Mas assim, eu já tive uma experiência com papel marfim Eu vou deixar passando o videozinho do meu bolete de olho Que eu comecei a fazer com papel marfim A gramatura dele também era 80, mas a caneta nanquim Meio que era absorvida pelo papel E aí passava pro outro lado Ficava, tipo, muito marcado Então eu indico esse papel aqui, que é o papel pólen De 80, mas se você preferir um papel mais grosso Se você quer trabalhar com aquarela E coisas assim que precisam de um papel mais grosso Você pode dar uma olhada nos cadernos da canção Que tem papéis específicos pra desenho Tem uma gramatura maior Eu já vi de gramatura 100 Mas esse aqui tá ótimo pra mim Eu já me adaptei bem com ele Não é que ele não manche Ele não transfere o que eu escrevi pro outro lado Ele meio que sombreia, entendeu? Aqui, ó Eu escrevi aqui E aqui eu escrevi Não só escrevi, né? Eu escrevi Eu dei uma pintada aqui com a caneta Que é pra preencher as letras E aqui do lado Aqui atrás ele só sombriou, tá vendo? Não me incomoda De jeito nenhum Não me incomoda E eu consigo Trampando fazer as coisas Por cima disso aqui Então tá de boa Essa é a gramatura pra mim E a próxima coisa Que você precisa escolher É se o seu caderno Vai ser sem pauta Vai ter linhas Vai ser quadriculado Ou pontilhado Eu indico pontilhado Mas eu não encontrei De jeito nenhum pra comprar Então eu comprei sem pauta mesmo Porque eu acho que com linhas Ele acaba te limitando A fazer desenho Essas coisas E o quadriculado Ele fica tipo A página fica muito cheia O problema do sem pauta É que você vai precisar Ficar medindo algumas coisas Isso não é tão legal assim Mas Quando eu vou escrever Eu fiz essas duas folhas aqui Com linhas reforçadas Com a caneta naquim Que é pra eu colocar assim Atrás da folha Que eu estiver escrevendo E conseguir ver as linhas Usar a linha de base Então não precisa ficar medindo Tudo que você for fazer É só fazer uma página ali Assim como eu fiz Mas isso é bem de gosto pessoal Tem gente que se adapta Super bem A quadriculada A linha e tudo mais Pela praticidade mesmo E o caderno pontilhado Se alguém achar me fala Porque eu quero Pro ano que vem E bora falar de preço agora Esse caderno aqui Como eu falei Ele é da marca Cicero Que é a marca que eu indico Que eu uso E que eu gosto E não é assim Tão fácil de achar Você não consegue achar Em papelarias comuns Eu comprei o meu Na livraria leitura Eu não sei se tem Em outras cidades Mas provavelmente sim Que é uma livraria bem grande E eu paguei R$59,90 Nesse modelo aqui Que é uma coleção especial Do Coisas Boas Acontecem E eu queria muito Desse modelo Então eu paguei R$59,90 Nele Doeu um pouco Mas olha que lindo E o outro caderno Que eu usava No ano passado Que é esse daqui Que também é da marca Cicero Tem as mesmas especificações Mas esse aqui é mais voltado Pro desenho de moda mesmo E eu paguei um pouco mais barato Na papelaria universitária Da minha cidade Que é uma papelaria Que tem assim Um foco mais Pra material artístico Tem umas coisas Mais diferentes lá E ele foi acho que R$27,90 Mais ou menos isso Foi menos de R$30,00 Então compensou bastante Só que eu acho Que eu paguei esse preço Por ser de coleção antiga Ou alguma coisa do tipo Porque na internet Eu pesquisei Onde vocês poderiam comprar E a faixa de preço Desses cadernos Desse tamanho aqui Com essa quantidade de folhas Tudo mais Tá por R$36,90 R$59,90 Mais ou menos essa faixa de preço Fora o frete Tudo mais Então eu aconselho vocês A procurar em papelarias Mais especializadas Na cidade de vocês Ou se não Já tá comprando na internet mesmo Né? Você pensa assim Que esse negócio aqui Vai durar um ano E vai dar lá, né? E eu achei esse caderno Pra comprar No site das americanas E da livraria cultura E a própria marca Cicero Fala no Instagram dele Que você pode encontrar Os cadernos lá na Saraiva Eu acho que tem Saraiva Em vários lugares do Brasil Então Eu nunca comprei Esses cadernos Em nenhum desses sites Então eu não faço Canete nada pra vocês Outra coisa bem importante São as canetas, né? Vocês me perguntam muito Qual é a caneta preta Que eu uso nos vídeos São essas aqui São canetas Dunkin É bem fácil de achar Em qualquer papelaria Eu uso e recomendo Essas aqui Que são da Uniball Tá escrito Unipin Mas eu descobri Que a marca é Uniball Isso aqui de Unipin Deve ser a linha dela E eu já vi pra vender Tanto assim Unitário Que foi como eu comprei E também Com kitzinhos Com várias numerações Eu uso 01 e a 05 E eu recomendo Que vocês façam dessa forma Que vocês tenham Uma mais fininha E uma mais grossa E eu peguei em cada uma 9,90 Eu comprei na papelária universitária Da minha cidade Como eu já falei De outros materiais Que eu comprei nela E vocês também podem achar Na Calunga Tanto na loja física Quanto no site O kit lá Custa 48 e pouquinho E vem com 5 canetas Se eu não me engano Então compensa bastante E me perguntaram também Num vídeo Sobre a duração Dessas canetas E eu tô usando já Há bastante tempo E eu uso sem assim Sem me prender muito Eu pinto os negócios mesmo Eu saio usando tudo Que eu tenho direito A caneta E ela tá durando bastante Então eu acho que dura muito Mas compensa viu Porque ela não transfere Pro outro lado da folha Ela só sombreia Como eu falei pra vocês E as canetas coloridas Eu uso essas daqui Da Stabilo É um pouquinho caro Mas tudo bem Eu gosto muito delas Elas já transferem um pouquinho Nessa folha de caderno Que eu uso Mas é só Não pressionar muito Não ficar pintando mesmo Só escrever coisas Mais pontuais Acho que a Stabilo Tem em todo lugar Qualquer papelaria Na Americanas Na Calunga Papelarias comuns mesmo Vem de Stabilo E eu paguei R$4,90 Em cada uma E também Na última vez Que eu fui lá Na papelaria de aniversário Eu comprei essa daqui Da Bismarck Rosinha E eu paguei R$2,90 Então vale a pena Dar uma olhada Na da Bismarck também Outra coisa também Eu mostrei no vídeo De fazer o meu balanço de jornal De fevereiro Eu vou deixar linkado Aqui no card Essa caneta Barra pincel Que eu uso pra fazer aquarela E ela é ótima pra isso Porque a ponta dela É de nylon Então não solta nada É uma ponta bem firmezinha Ao mesmo tempo Que ela é maleável Ela é mais firme Então é ótima também Pra quem quer fazer lettering E a minha é da Pentel Você pode pesquisar Por essa caneta Procurando por caneta Com reservatório de água Ou water brush Eu só testei essa aqui Da Pentel Eu sei que tem vários Tamanhos de ponta A minha é a média Tem a fina A média e a grossa E agora tem algumas chanfradas É bem legal Eu não testei ainda Mas eu quero testar Dá pra achar em papelarias normais Eu achei na tributária Da minha cidade E eu paguei Acho que 24 reais Nessa aqui E apesar de eu ter comprado ela Por uns 24, 25 reais Eu achei no site Das lojas americanas Por 20 reais Então compensa dar uma olhada lá E já que a gente Tá falando de aquarela Muita gente me perguntou Desse estojinho aqui Que é um estojinho de aquarela Da marca Guitar Eu não sei É... Não conheço assim Esse estojinho Era da minha mãe Da época que a minha mãe Estudou na Belas Artes Foi lá que ela comprou Ela me disse E tipo assim Eu não era nem nascida Então faz tempinho E eu não sei onde vocês Podem encontrar Mas ele é muito bom E óbvio que eu vou Reutilizar depois Porque é muito bonito Fica um negócio assim Muito artista Quando você olha Um negócio assim Tudo sujo de aquarela Mas eu tenho uma aquarela Pra recomendar pra vocês Que eu também uso Que é a aquarela da Pentel E ela vem em 12 cores Mas tem vários estojos Com várias cores 24 cores 36 cores Por um negócio assim O preço vai depender Do tanto de cores Mas eu achei Por mais ou menos 30 reais Em sites Tipo a Casa do Artista Eu nunca comprei Nesse site Mas lá tem vários Materiais específicos Várias coisas Que eu citei aqui Vocês vão encontrar Por lá Mas eu não posso Recomendar Porque eu comprei lá Mas é isso Que eu sei se arriscou Se vocês usarem Porque lá tem várias Essas coisas E outra coisa Que eu usei no vídeo Foi um... Guider? Não lembro o nome Disso aqui Minha mãe Acabou de falar Eu esqueci Pra colocar a tinta Misturar Fazer um misturinho Colocar água Tudo mais Eu uso isso aqui Ainda mais Os outros materiais Que eu uso São tipo Post-it Eu uso muito post-it No meu bullet journal Lapiceira Borracha Coisas do tipo Pra fazer os rascunhos Eu gosto sempre de fazer rascunhos Antes de botar a caneta Então também uso E uma reguinha Pra pedir as coisas Caso você esteja usando Um bullet journal Sem pauta como eu E como eu falei A dica de fazer Uma folha Com as linhas Bem marcadas Que é pra você Colocar atrás da folha Que você for usar E usar a linha de base Pra não ter que ficar medindo Toda vez Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que as minhas dicas Tenham te ajudado A começar seu bullet journal A incrementar seu bullet journal E encontrar os materiais E tudo mais Se tiver alguma dúvida Pode deixar aqui embaixo Nos comentários Eu tento responder Todos os comentários Então pode deixar aqui embaixo Dúvidas Sugestões de vídeo E tudo mais Que vocês quiserem ver por aqui Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito E ativa as notificações do canal Que assim você recebe todos os vídeos Conforme eu vou postando Me acompanhe também Nas redes sociais Eu vou deixar o link aqui na tela E também aqui embaixo Na descrição do vídeo Um beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau